Música Vamos iniciar os trabalhos com oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Solicito ao senhor primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores Vereador Aécio Bicesto Presente Vereador Alexandro Souza Vieira Presente Vereador Antônio Carlos Cândido Presente Vereador Isaías Lino do Couto Presente Vereador José Luiz Vieira Presente Vereador Levi Xavier Ferraz Presente Vereador Marcelo Ferreira da Silva Presente Vereador Reginaldo Pereira da Silva Presente Vereador William José Bento Presente Senhor presidente, estamos em nove vereadores presentes Nenhum ausente Obrigado William E hoje o William Isaías lembrou de você, né? Lembrou Então tá bom Havendo número legal e sua proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária dia 22 de agosto de 2018, às 18 horas e um minuto Deu entrada no, hoje à tarde, o projeto de autoria do Poder Legislativo, executivo, que é, será que cria a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da outras providências, eu vou encaminhar a todas as comissões e assessoria jurídica. Em discussão única, projeto de resolução número 3 de 2018, que dispõe sobre desincorporação de bens móveis, isso daí trata-se de um armário aglomerado que está danificado, então nós vamos descartar ele, porque não tem coisa, mas tem que dar baixa no patrimônio. Então, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, que se manifesta. O projeto de resolução 3 de 2018 está aprovado na unidade dos votos em votação única. Em segunda discussão, projeto de lei número 23 de 2018, que dispõe sobre a forma de cobrança de tarifa de água e esgoto no município, em caso de consumo excessivo decorrente de vazamento invisível. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Quem for favorável permaneça como se encontra, os contrários se manifestam. O projeto é aprovado por unidade dos votos em segunda discussão. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura dos pareceres dos projetos de lei número 40 de 2018. Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização, Controle dos Gastos Públicos e Contabilidade, o parecer pela aprovação do projeto, José Luiz Vieira, presidente, William José Bento, relator, e Alexandro Souza Vieira, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer pela aprovação do projeto, Isaías Lino do Couto, presidente, José Luiz Vieira, relator, e Antônio Carlos Cândido, secretário. Procuradoria Jurídica, o parecer pela sua legalidade, doutor José Antônio Escher, procurador jurídico-chefe. Projeto de lei número 40, barra 2018, cria cargos efetivos de advogado, tesoureiro e monitor infantil, altera a jornada e dá outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei número 40, 2018. Não havendo manifestação, eu coloco o projeto em votação. Senhor presidente, uma questão de ordem? O Alexandre, eu tinha pedido aqui primeiro. Questão de ordem, eu queria retratar sobre ontem, eu falei sobre o projeto, doutor, para me explicar que houve um equívoco. Para a população, a gente vai dar a entender o que a gente está aprovando aqui. Para que não fique mal entendido. A gente está criando... Só leio o cargo aqui, porque senão a pessoa acha que a gente saiu boatos aí, que nós estamos... Cria as seguintes funções gratificadas, acessíveis somente a servidores públicos efetivos. Dois supervisores na escola de dança, um supervisor de transporte, um supervisor de obra, um coordenador de escola de música, todos com gratificação mensal de R$ 1.500. Exatamente. Nós aqui não podemos dar aumento para cinco funcionários públicos. A lei não permite isso. Isso é um boato na cidade que nós íamos dar aumento. A gente está aprovando essa gratificação para funcionário de carreira, para não sair mal entendido por aí. Eu sou favorável ao projeto, mas que fique bem definidas as coisas. Porque a gente, nós vereadores, não podemos fazer projeto para causar um centavo de gasto para o município. Nós não podemos fazer projeto desse tipo. Então, a gente está criando esses cargos auxiliares. É diferente de dar aumento para cinco funcionários e o resto dos funcionários ficarem sem aumento. Esse projeto, ele vem do prefeito, não é, nosso? Do prefeito. Então, a gente está aprovando uma coisa, um orçamento do prefeito. E ele tem autonomia para fazer o que for... Isso. Nós estamos autorizando o prefeito. Exato. A partir desse projeto, da aprovação dos projetos. É que hoje saiu algumas conversas na cidade que distorcem a realidade do projeto. O projeto é uma coisa e se inventam outras coisas pelo município. Então, estou justificando que não é nada o que está circulando pela cidade por aí. Ok, Totó, pode falar. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria que o secretário lesse o parecer jurídico, fazendo favor. Como? Lê o parecer jurídico, fazendo favor. Na íntegra? Na íntegra. Então, do parecer jurídico. De acordo com os disciplinamentos acima citados, é da alçada do senhor prefeito criar, transformar, extinguir cargos, empregos e funções públicas com a fixação dos respectivos vencimentos. A lei municipal 2630, de 2017, que reorganizou cargos e funções da prefeitura, se encontra em pleno vigor. Tanto que o próprio projeto prevê nova redação ao inciso 7º do artigo 2º da citada lei. Ao destacar que o artigo 20 da lei 2630, barra 2017, criou diversas funções gratificadas com regras que devem ser seguidas, dentre as quais destacamos algumas. Cargo de nível superior, gratificação somada ao salário e recolhidos os encargos, os ocupantes não farão jus os recebimentos de horas extras. Entendemos que essas regras deverão permanecer. Eis que não foram, por este, alteradas. O servidor público efetivo deverá ser galgado para assumir a função gratificada através de portaria e poderá ser reconduzido ao cargo de origem por ordem do senhor prefeito através de portaria de exoneração. Assim posto, feitos os exames pertinentes, esta procuradoria não encontrou impedimentos de ordem legal, constitucional e jurídica que impeça o caminhar do projeto de lei, opinando por sua legalidade. Santa Gertrudes, 20 de agosto de 2018. Dr. José Antônio Escher, procurador jurídico-chefe. Satisfeito? Eu vou deixar o Totó manifestar o voto dele e depois eu vou fazer a minha manifestação. Boa noite, seu presidente, nobres vereadores. Quero cumprimentar o público presente. Eu sou a favor desse projeto, não o que é que eu sou contra. Só minha amiga e meu amigo. A gente, quando um pai, eu canso de dizer a mesma coisa que eu falei ontem, quando um pai tem seis filhos, quando um filho, ele dá um presente para um filho, o outro vai ficar chateado. Então, se o prefeito mandou essa lei para quê? Essa gratificação, por que ele não mandou para todos os funcionários? Eu não sou vereador de seis funcionários públicos. Nós temos novecentos e poucos funcionários. A gente agrade um e o outro. Então, eu fico num crime. O prefeito mesmo podia fazer esse negócio. Ele mesmo podia. Porque a gente tem novecentos e oitenta funcionários, quase mil. Imagina, gente. Eu sei que cada professora tem um trabalho lindo, não só ela, como os motoristas, como as enfermeiras. Você pode tirar uma ideia. Uma enfermeira ganha mil e pouco. Ela cuida de pessoas com câncer, pessoas aidéticas, pessoas com doenças contaminadas, ganha mil e pouco. Então, não é que eu sou contra os salários dela. Eu sou a favor a todos, as enfermeiras, os pequeninhos e os grandes, e principalmente as professoras. Se o prefeito mandasse esse projeto a todos, não fazendo recepção de pessoas, porque eu sou vereador aqui, gente, é do funcionário público todos, novecentos e pouco. Então, eu peço desculpa. Vocês, professora, não vão falar para os outros que eu fui contra. Eu sou a favor. Só eu tenho os funcionários públicos. Como que eu fico nessa situação? Então, eu sou a favor a todos. Se fosse só para beneficiar seis pessoas, sete, eu sou contra e respeito todos que foram a favor. Por enquanto, só isso, presidente. Levi. Senhor presidente, eu tinha bastante dúvida no projeto, então procurei o procurador jurídico da Câmara, procurei o da Prefeitura também, a respeito da legalidade do projeto. E, inclusive, eu pedi para ler o parecer aí, para explicar o que é o projeto. O projeto, ele não está dando aumento para ninguém, ele está criando funções gratificadas. Cabe ao prefeito municipal colocar o que ele bem entender, porque quem administra o município é ele. Então, a função gratificada, o cargo de função gratificada, o prefeito coloca quem ele quer, porque é função dele, ele está administrando a cidade. Então, o meu voto, eu vou votar com o parecer jurídico. Dá uma palavra. E por que ele não fez isso para todos os funcionários? Porque não tem dinheiro, Totó. Ah, então só para uns tem, outros não. Não, não. Então, a lei é para todos. É pela importância do projeto. Agora, comigo sem interrupção, por favor. A importância é o seguinte. Vamos começar por partes. A escola de dança. A escola de dança atende 640 pessoas, 640 crianças. Dá felicidade a 640 famílias, pelo menos. Isso daí faz bem para a cultura de Santo Gertrude. Santo Gertrude tem pouco lazer, tem pouca coisa acontecendo em Santo Gertrude. É muito importante. Corria-se o risco de acabar, porque vem o Tribunal de Contas e impede que haja horas extras para as pessoas. E elas, os professores, estavam muito mal remunerados. Em função disso, o Rogério achou que a única forma de criar uma maneira de manter a escola de dança funcionando, sem interrupção, manter a escola funcionando, seria através de gratificação. Desde que eu vim para Santo Gertrude, eu vejo a escola de música. Eu vejo aquele homem em frente à escola de música sempre batalhando por aqui, por Santo Gertrude. É hino nacional, é festividade. Sempre está ele lá com aquele pessoalzinho dele e tocando. É tão bonitinho a escola de música nossa. Então, perdeu um baco, gente. Pelo amor de Deus. Ele teria que buscar um rumo extra. Então, se for fazer uma avaliação de todos, são pessoas importantes. Não estou desmerecendo os outros funcionários, de maneira alguma. Seria o ideal que a gente tivesse os outros funcionários todos gratificados também. Mas, infelizmente, a cota de salários da prefeitura está absolutamente lotada. Não tem como dar aumento a ninguém. A única maneira que a gente poderia dar aumento aos funcionários seria através de demissões dos funcionários. A gente demite funcionário, arruma um distrito industrial que ofereça empregos para esse funcionário e que atraia que essa pessoa tenha a chance de arrumar até um emprego melhor. E, a partir daí, ele peça demissão, a gente faz um PDV, a pessoa sai feliz com a prefeitura, sai feliz no município e vai para um emprego melhor. Isso daí pode acontecer. Isso daí seria uma coisa que pode acontecer. No futuro, distante. Mas, no momento, a prefeitura está inchada de funcionários, está difícil de aumentar. Não tem como. Gostaria nós, a gente estava aprovando aqui, R$ 1.500,00 para todos os funcionários daqui. O Zé já tem algumas ideias, de vez em quando ele cita essas ideias, fazer uma incorporação de salários, uma gratificação. Então, tudo isso daí já foi discutido amplamente, tudo isso daí já existe no nosso pensamento há muito tempo. Então, nós precisamos fazer isso. É uma coisa que a gente precisa fazer. E eu acho que encerrou a discussão, a gente agora põe em votação. Marcelo, questão de ordem? Pois não. Gostaria... Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite, nosso professor, nosso público presente. É só para deixar bem claro aqui, como eu falei na tribuna ontem, eu concordo com todos os vereadores que falam aqui nessa tribuna, como o Marcelo falou, falou muito bem, o Totó falou, o Levi, o Alexandre. Mas aquilo que eu sempre falo, existe critério, gente. A gente não pode misturar as coisas, como eu falei ontem. Não pode eu, que sou José Luiz Vieira, que tem oitava série, ganhar um salário tipo o doutor Marcelo. Está claro. Lógico que eu sou um vereador que cobro faz, de onde eu entrei aqui, um salário, acho que o melhor prefeito para o funcionário, o povo chama Valtimir Ribeirão, que deu 27% de uma vezada. Daí para cá nunca mais teve, porque naquela tribuna tivemos 2,70 e pouco. Eu fui na tribuna, votei a favor, mas cobrei. Você entendeu? Nós gostaríamos de dar muito mais. E venho batendo na teca, já faz mais de 10 anos, contratar a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma reestruturação para todos os cargos, pelo menos para equiparar esse salário com a cerâmica. Lógico que a prefeitura tem os seus déficits, você vai em uma audiência pública de orçamento, você só vê custei, mas precisa de cortar na própria carne. Quando eu falo de choque de gestão nessa tribuna, para quem não entende, choque de gestão é cortar na própria carne, é pegar os funcionários, a maioria dos funcionários comissionados, limpar um pouco deles, porque aí vai sobrar dinheiro para investir nos efetivos, no que varre a rua, como o Totó fala, na faxineira. Mas, enquanto não tiver essa conscientização, não vai. E só teve um prefeito desse município que teve essa conscientização, chama-se Valtimir Ribeirão. Ele trabalhou, eu lembro que na Guarda Municipal eram duas pessoas, era o Nardo de Indione, na Secretaria de Obras era o Ademir e o Jerônimo. Você entendeu? Não dá para você distribuir tudo, aí não tem como você dar aumento. E a gente tem cobrado esse abono que eu falo, que vários municípios têm feito, que é uma maneira mais fácil para recuperar o salário do funcionário público, esse é dar um abono, mas um abono fixo na carteira, não aquele abono natalino que dá R$ 150,00 e depois só de ano em ano. Essa seria a maneira mais fácil. Mas já que não tem, que o prefeito municipal manda para nós, com urgência, não é, Gordinho? Nós estávamos falando mais do Alexandre, com certeza. Essa fundação Getúlio Vaga para fazer essa reestruturação, porque é dos cargos que está totalmente errado, para mudar as referências. Porque nesse projeto, ele poderia ter mexido nele. Nesse projeto, ele poderia ter mexido na referência. Se ele não quisesse estipular valores, ele poderia ter pegado a referência da professora, por exemplo, se é 5, levar para 10, ou levar para 8 ou para 7. É para isso que nós cobramos a reestruturação, porque precisa mexer nas referências, é elevar a referência. Para equilibrar a folha de pagamento do nosso funcionário, porque tem pessoa que ganha R$ 1.000, R$ 900 e pouco. É muito pouco, gente. Não tem condição. Mas a gente é favorável e a gente está lutando por esse projeto. A gente luta por todos. E vamos continuar naquela tribuna toda terça-feira, cobrar para os demais funcionários. A gente vai cobrar. Está bom? Boa noite, senhor presidente, senhor presidente. Muito obrigado. Toto, pode falar. Rapidinho, por favor. É, senhor presidente. Então, eu deixo aqui bem claro. Não é que eu sou contra. Eu sou a favor a todos os funcionários, do pequeno a maior. Eu gostaria que, às vezes, os vereadores fossem lá na saúde ver como o serviço da enfermeira é. Mil e pouco, gente. Se aumentasse mais R$ 1.500 para ela, como os motoristas, que trabalham o dia inteiro catando entulho na rua, é poda de árvore, valorizasse também, que quando o prefeito um dia mandar um projeto aqui, manda para todos, gente. Porque se ele mandar só para meio, todos os projetos que ele mandar aqui, só mandar metade, eu sou contra. Ok, Toto. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu vou fazer chamada nominal e voto nominal. Aécio bissexto, favorável ou contra? Senhor presidente, vou votar a favor ou não, tanto pela professora, mas pelos alunos. E quero deixar também aqui falado para o vereador Totó. Não tem nada contra você, não, Totó. Eu acho que todo merece, aumento sim. Vou falar agora. Sabe? Só que você também pediu marmitec só para as enfermeiras. Sabe? Não vou dizer que as enfermeiras não precisam. Precisa. Então, que pedesse marmitec para todos os funcionários. Lógico. É isso que eu falei. Você pediu só para as enfermeiras. Não vou dizer que elas não merecem. Merecem. E como todos os funcionários não merecem os aumentos. Então... Eu acho que nós vamos ter de ver esse negócio com o prefeito. Só que no momento, agora, eu sou favorável a esse que entrou agora. Então, aécio é sim. Sim. Só sim ou não, por favor? Alexandre. Sim. Antônio Carlos Cândido. Sim. Isaías Lino. Sim. Zé Luiz Vieira. Sim. Levi Chavier. Eu não voto. Reginaldo Pereira. Se for para aumentar para todos... Sim ou não, por favor? Sim ou não. Não. William Zé Bento. Sim. Então, o projeto em primeira discussão foi aprovado por sete votos sim e um voto não. Em primeira discussão. Então, nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão às 18 horas e 20 minutos. Sr. Presidente, por questão de ordem, esse projeto não pode colocar em segunda votação? Se tratando de um projeto de urgência e aproveitar que as professoras estão todas aí, eu gostaria... Essa era a intenção inicial. Só consultar o plenário. Então, eu consulto o plenário aqui se a gente pode pôr em segunda discussão esse projeto no mesmo dia. Mata a pau. Sim, pode pôr. Então, vamos lá. Solicito ao primeiro secretário a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Aécio Bissexto. Presente. Vereador Alexandro Souza Vieira. Presente. Vereador Antônio Carlos Cândido. Presente. Vereador Isaías Lino do Couto. Presente. Vereador José Luiz Vieira. Presente. Vereador Levi Xavier Ferraz. Presente. Vereador Marcelo Ferreira da Silva. Presente. Vereador Reginaldo Pereira da Silva. Presente. Vereador William José Bento. Presente. Senhor presidente, estamos em nove vereadores presentes. Havendo número legal, sua prevenção de Deus, declaro a sessão extraordinária, segunda sessão extraordinária, dia 22 de agosto de 2018, às 18 horas e 20 minutos. em segunda discussão, projeto de lei número 40 de 2018. Não havendo manifestação, coloque em votação, os favoráveis permanecem como se encontram os contratos que se manifestem. Senhor presidente. Não, mas não é a discussão de novo, não vamos discutir tudo de novo. Eu só queria o voto, por favor. Sim ou não? É. Se for a todos, eu sou sim. E se for só para meia dúzia, eu sou... Isso você já falou. Eu estou pedindo o voto sim ou não, Reginaldo? Não. Levi? Sim. Zé? Sim, doutor. Isaías? Sim. William? Sim. Gordinho? Sim. Antônio Carlos Cândido? Alexandre? Sim. Aécio? É. Sim. Ok. O projeto foi em segunda discussão, projeto de lei número 40 de 2018, está aprovado por sete votos a sim e um voto a não, e será encaminhado ao prefeito para sanção de providências. Nada mais havendo de ser tratado, vou encerrar a presença de sessão às 18 horas e 22 minutos. Fique com Deus.